Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é teste de uma caneta delineadora. Eu comprei essa canetinha recentemente no desafio dos 50 reais e eu vim testar pra vocês, ó. Porque eu sei que o delineado é aquela coisa que todo mundo ama, todo mundo quer, todo mundo quer fazer delineado. Me desculpa essa voz de taquara rachada, mas eu continuo ainda toda entupida. Eu tenho fé que um dia isso vai sair de mim, porque isso não me pertence. Mas como tem veda, então, boa, ruim, do it ou não, eu tenho que vir aqui fazer veda pra vocês. E o teste de hoje é uma dica de caneta. E é essa aqui delineadora, ó, da Ruby Rose. Bom, eu rasguei o papelzinho da caneta, é lógico, e aí eu tô olhando aqui no site pra ver o que ele promete. Então, ele promete uma alta precisão e qualidade. Ele é fácil, né, de usar, porque ele tem uma pontinha mais fininha e ele tem uma ótima, uma alta fixação e uma secagem rápida. Olha como ele é bem pretinho, eu acabei de riscar. Ele tem, sim, uma boa precisão. A pontinha da canetinha, ó, é super... é bem fininha mesmo. Ele tem... ele é bastante úmido, viu, gente? Tem umas canetinhas que são totalmente secas, mas ele é super fácil. Gostei disso, viu? O líquido tem bastante, não sei se é porque tá novinha, mas tem bastante, assim... É bem liquidozinho, sabe? Bem fácil. Então, isso quer dizer que não vamos sofrer pra carimbar aqui o óleo. E ele tem uma secagem rápida mesmo, ó. Ele não promete ser a prova d'água, mas vamos testar pra ver se ele é a prova d'água. Deixa eu pegar meu spray aqui com água pra testar. Uma aguinha termal aqui, ó, tá? E, ó, vou passar a mão. Olha, gente, ele até saiu um pouquinho. Tá vendo? Ó, esse aqui. Mas, ó, esse aqui ficou, ó. Aí, se você esfrega bem, ele sai. Ó, sai com água. Então, assim, pra mim tá ok, né? Porque só se bater a água e ela secar naturalmente, ele não vai sair. Agora, se você espregar, ele vai sair. O que, pra mim, é ótimo, porque no banho eu não vou sofrer pra poder tirar o delineado. Então, pra mim, ponto super positivo. Vamos lá pra ver se vale a pena os 11 e suados reais que eu gastei nessa caneta delineadora. Vamos lá. Vou aumentar o zoom aqui. E vou olhar aqui pra baixo, tá, gente? Porque fica mais fácil pra eu fazer, né? Eu não vou conseguir olhar pra vocês pra poder fazer. Então, ó, vou pegar a canetinha, vou dar aquela puxadinha, porque eu gosto. Gente, super pigmentado. Pincelzinho bem firme, super pigmentado. Gostei bastante. Achei bem pretinho, bem pigmentado, muito fácil de usar. Porque, ó, é bem firminho esse pincel, então ele é bem fácil de usar. Achei, gostei bastante do resultado, viu? Se você tem dificuldade de fazer o delineado, eu acho que com essa canetinha você não vai ter muito não. Porque ele é bem, assim, bem firminho o pincel mesmo e sai bastante produto. Então, não fica, você não fica com medo de fazer, né? Gostei bastante. Vou, aí aqui, claro, a gente precisa dar uma corrigidinha só aqui embaixo, ó. Tá vendo que eu borroquei um pouquinho só? Mas dá pra fazer bem fininho, ó. Ó, se eu quiser puxar, ó. Por 11 reais? Pressionei. Vou fazer o outro lado. E aí, gente? Olha isso! Olha esse delineado com essa caneta! Olha! Sei lá, aqui ficou meio cagadinho, mas é só pra vocês verem a caneta, tá? Não repara aí na qualidade do delineado, não. Porque o delineado tem dia que não sai nem a pau, viu? Tá super aprovado porque é uma canetinha de 11 reais, ela tem um pincelzinho bem fininho. Ela é super pigmentada. Fiz o teste aqui com a aguinha termal, só se você esfregar que sai. Eu não gosto de produtos que ficam impregnados, assim, que você não consegue tirar de jeito nenhum. Só falta arrancar um pedaço da pele pra poder tirar o produto. Então, nesse caso, super positivo. Tá aprovado. O Ruby Rose mandou super bem. Adorei. E, gente, vale pagar 11 reais nesse produto, viu? Espero muito que vocês tenham gostado dessa diquinha de produto. Se vocês gostam de dicas rápidas, deixem aqui nos comentários que eu venho fazer pra vocês. Muito, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!